O bagulho ficou louco, escuto o que eu vou dizer Putaria começou até o amanhecer Oi putaria começou até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder Eu tô perdendo a linha, eu vou quicando Eu te chamo pra fuder, eu tô perdendo a linha, eu vou quicando Eu te chamo pra fuder, eu tô perdendo a linha, eu vou quicando Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder Eu tô perdendo a linha, eu vou quicando Eu te chamo pra fuder, eu tô perdendo a linha, eu vou quicando É o DJ Nano, tá? Só maladeza O bagulho ficou louco, escuto o que eu vou dizer Putaria começou até o amanhecer Oi putaria começou até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder Eu tô perdendo a linha, eu vou quicando Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder Eu tô perdendo a linha, eu vou quicando Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder Eu tô perdendo a linha, eu vou quicando Eu te chamo pra fuder, eu tô perdendo a linha, eu vou quicando Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder Eu tô perdendo a linha, eu vou quicando É o DJ Nano, tá? Só maladeza Só maladeza Só maladeza Só maladeza Só maladeza